Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recair-te no medo Mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos Abba, ó Pai O próprio Espírito se une ao nosso Espírito Para nos atestar que somos filhos de Deus E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus E co-herdeiros de Cristo Se realmente sofremos com Ele É para sermos também glorificados com Ele Palavra do Senhor Graças a Deus Desça como a chuva A tua palavra Que se espalha como alvaro Como chuva escura Aleluia Como a chuva Que se espalha como a chuva Que se espalha como a chuva Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de Jesus Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória ao Senhor Naquele tempo Os onze discípulos foram para a Galiléia Ao monte que Jesus lhes tinha indicado Quando viram Jesus Prostraram-se diante dele Ainda assim alguns duvidaram Então Jesus Aproximou-se E falou Toda autoridade me foi dada no céu E sobre a terra Portanto Igui E fazei discípulos meus Todos os povos Batizando-os em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo E ensinando-os a observar tudo o que vos ordenou Eis que eu estarei convosco todos os dias Até o fim do mundo Palavra da salvação Glória a nós Senhor Glória a nós Senhor Aleluia 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 Queridos irmãos, queridas irmãs Uma saudação a quem reza conosco em casa através da InfoTV Web A igreja celebra hoje o domingo da Santíssima Trindade É festa solene E a igreja, nossa mãe, nos convida a olhar e contemplar o mistério Do Pai, do Filho e do Espírito Santo Três pessoas Um só Deus Ao longo da história, muita gente quis decifrar O mistério da Santíssima Trindade Grandes místicos, santos, teólogos Estudiosos das Sagradas Escrituras Mas, tantas pessoas nos tempos de hoje Querem falar de Deus Querem entendê-lo, compreendê-lo À luz da razão Mas, eu queria ajudá-los a meditar nessa ótica Antes de queremos entender o mistério da Santíssima Trindade Seria salutar Seria de bom grado Que nós tomássemos consciência Que Deus é sempre maior Do que tudo aquilo que a gente pode falar Estudar Estudar Pregar E ler Sobre Ele Deus não cabe dentro da nossa cabeça Sabe onde é que Ele cabe? No coração Por isso, a melhor definição de Deus é Deus é Amor Deus é uma comunhão De amor Deus é uma comunidade De amor Deus não é solitário Em Deus não existe solidão A essência de Deus é o amor O Pai O Filho O Espírito Santo Três pessoas distintas Que se amam intrinsecamente E aí Nós nos deparamos Diante do amor Do amado E do amante O amor O amado E o amante Quem é o amado? Quem é o amado? Quem é o amado? Não seria Jesus? Hã? Quem é o amor? Quem é o amor? Qual das pessoas? Pai Ou Espírito Santo? Quem é o amor? Todo mundo concorda Que o amado É Jesus? Sim ou não? Quem é que ama Jesus? O Pai Logo O Pai É o Amante É ele quem ama É porque a gente acha que amante É a outra, né? Ai Quem é o amor? O Espírito Santo foi derramado em vossos corações Em casa, mais tarde, com a família Leia Romanos 5, 5 Romanos 5, 5 Está fácil De aprender, decorar 5, 5 A esperança Não decepciona Porque o amor de Deus Pai Está vendo? Foi derramado Em nossos corações Pelo Espírito Santo Que nos foi dado Por isso, meus irmãos A melhor maneira de compreender Deus É amá-lo É amá-lo E deixar-se ser amado Por ele Ao mesmo tempo Nós somos chamados A viver essa experiência Em nossa existência Em nosso cotidiano Em nossa vida Nas pequenas coisas Eu estou ouvindo agora Lá do João da Mata 84 jovens Estão fazendo a JC Uma benção de Deus Tanta gente Trabalhando Servindo Tantos casais Ajudando aqueles jovens A encontrarem Sua identidade Onde? No amor Em Deus O mundo vive doente De falta de amor Já dizia Francisco de Assis O amor não é amado Nós ficamos doentes Por falta de amor Temos a cura E não a procuramos Temos o remédio E não queremos tomar Deus é amor E quem não ama Não o conhece Quem diz que ama a Deus A quem não vê E não ama o próximo A quem está vendo É mentiroso Por quê? Como é que eu digo Que não amo a imagem de Deus? Se nós fomos criados A imagem e semelhança do amor Como é que eu digo Que amo a Deus? E não amo a imagem de Deus Em cada ser humano? Mentiroso Falso Fomos criados Para o amor Para amar E para sermos amados É a experiência mais profunda Que nos integra Que nos realiza Que nos completa Que nos preenche Enquanto a gente não ama A gente não conhece Nada De Deus A gente pode até saber Uma meia dúzia De versículos bíblicos E de alguns livros Das sagradas escrituras Mas a Deus Não se conhece Somente pela razão É preciso É preciso experimentá-lo É preciso experimentá-lo É preciso conhecê-lo É preciso permitir que ele entre Na minha vida Que ele faça parte Da minha história É preciso decidir-se por ele É preciso querer viver com ele É preciso querer segui-lo E realizar a sua vontade Amados irmãos Amadas irmãs Todavia Há muita gente falando sobre Deus Por aí Há muita gente escrevendo sobre Deus Há muita gente Que se acha na autoridade De falar o que bem quiser De Deus Eu nunca vi Tanta gente Falando o que bem quer De Deus E faz pena de ver Porque tem tanta coisa Que se diz de Deus E que Deus não é aquilo Que se diz dele Tem tanta ideia Falsa Aliás Deus não é uma ideia Deus não é uma doutrina Deus é alguém Alguém que se revelou a mim E a você Ao longo da história da salvação A Bíblia É a grande carta de amor Que guarda Esse depósito da revelação Feito ao longo da história Realizado na vida de pessoas As quais ele quis Se revelar Na primeira leitura Nós encontramos uma personagem Importantíssima Da história da salvação Quem é? Quem é? Mo Mo Moisés Moisés Nós ouvimos o Evangelho De São Mateus São Mateus Escreveu o Evangelho Para os Judeus A comunidade judaica Logo Mateus Apresenta Jesus Como o novo Moisés Tudo O que aconteceu com Moisés É Ressignificado 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 Na pessoa de Jesus Claro Claro que Jesus Transcende Supera Tudo aquilo que aconteceu Com Moisés Mas repare Moisés No alto do monte sagrado Recebeu de Deus As tábuas da lei Jesus No alto da montanha Anunciou as bem Aventuranças Mateus 5 E se nós Fossemos fazer um estudo Entre Moisés E Jesus Segundo o Evangelho De Mateus Nós iríamos ver Com muita clareza Tudo aquilo Que aconteceu Com Jesus Já foi Prefigurado Lá No antigo testamento Com Moisés Hoje De um modo Singular Jesus Ordena O batismo Porque No dia Que a igreja Celebra A Santíssima Trindade O Evangelho Fala No batismo Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Porque o batismo Meus irmãos É a porta De entrada No mistério Da Santíssima Trindade O batismo É a porta De entrada Em Deus É por isso Que a gente Pede aos pais As mães Você que nos escuta E reza conosco Em casa Você não tem direito De deixar seu filho Sem um batismo Sem a graça De Deus Essa ideia Que as pessoas Dizem Eu vou deixar meu filho Crescer Para saber o que Ele quer ser Não cola Isso é falta De fé De convicção De identidade Isso acontece Porque existem Pessoas que não São convictas Da fé Que professam Isso acontece Por causa De uma mentalidade Mundana Como eu posso Privar O fruto Do meu ventre Da graça De Deus Como eu posso Privar Uma criança De receber o batismo De se tornar Filha Filho Do pai Então meus irmãos O batismo É a porta De entrada Na vida Da Santíssima Trindade E eis Aqui diante De nós O grande Convite Viver Em Deus Deus nos chamou A participar Da sua vida Deus Deu a vida Por nós Em seu filho Jesus Para levarmos Com ele Para o céu Há três semanas Nós estávamos Aqui celebrando A ascensão Do Senhor Jesus voltou Para o céu Do mesmo jeito Que saiu de lá Não Ele voltou Para o pai Levando Consigo A nossa Humanidade Redimida Do pecado E da morte Pelo sangue Que ele derramou Na cruz Aqui está O grande Convite Por isso Todo o nosso Louvor Toda a nossa Adoração Toda a nossa Ação de graças É ao pai Ao pai Toda vez Que a gente Faz a oração Da coleta Quando o padre Diz na missa Oremos É uma oração Dirigida Ao pai Ó Deus Todo poderoso Cheio de bondade De misericórdia Aí a igreja Sempre recorda Uma coisa Que Deus fez Lá na história Vós Que permitiste Que o povo Que te pertence Passasse Até Enxuto No mar Vermelho Dai-nos a graça Está vendo A gente faz Uma memória Do que Deus Já fez E aí faz Um pedido Se ele fez Lá no passado Ele pode Fazer hoje Fazendo o Senhor Bem passar Do pecado Para a vida Libertai-nos Do mal Dai-nos a graça De viver De viver contigo Por nosso Senhor Jesus Cristo Tudo Que nós pedimos Ao pai Pedimos Pelo Filho Na força Na unidade Do Espírito Santo Na comunhão Do Espírito Que nos santifica Domingo passado Eu dizia Que o Espírito Santo É para muita gente Um ilustre Desconhecido Mas é ele Quem reza Em nós É ele Que ora Em nós Nós também Precisamos Orar Rezar Conversar Com o pai O pai Que nos ama E nos ama Tanto Que enviou Seu filho Para nos libertar Do pecado E da morte Quem nele crer Será salvo Terá a vida Eterna Por isso Amados irmãos Antes de Perdermos Tempo Querendo entender O mistério Da Santíssima Trindade Seria muito Bom a gente Gastar o nosso Tempo Amando A gente Vai lucrar Mais A gente Vai rezar Mais Vai ser Mais feliz Permitindo Que o amor De Deus Nos alcance Nos transforme Nos renove Nos restaure Nos perdoe Nos dê vontade De viver Sempre Uma vida nova Amém E você Saberá Quem é Deus Na sua vida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Profecemos A nossa fé No Pai No Filho E no Espírito Santo Todos Todos a uma só voz Criou em Deus Pai Todo poderoso Criador No céu E na terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobreponso Pilatos Foi crucificado Morte E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus E está assentado À direita De Deus Pai Todo poderoso De onde Arribui A julgar Os vivos E os mortos Criando No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na reunião Dos santos Na reação Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Meus irmãos E minhas irmãs Elevemos A nossa oração A Deus Nosso Pai Que revelou Ao mundo Seu grande amor Por nós Nos dando Seu Filho Nos enviando O Espírito Santo Cheios de confiança Rezemos Deus o meu trino E a vossa misericórdia Escutai-nos Deus o meu trino E a vossa misericórdia Escutai-nos Deus Pai Que criaste Todas as coisas Pela sabedoria Do vosso verbo Do vosso verbo E o amor Do Espírito Abençoai E levai A plenitude A obra De vossas mãos Rezemos ao Senhor Deus Santo e trino Ó Deus E a compreensão Mútuo Entre todas as nações Rezemos ao Senhor Deus o meu trino Escutai as nossas orações Ó Pai Que escolheste Maria Para ser Mãe Do vosso verbo Encarnado Pelo poder Do Espírito Santo Permita-nos Que passamos Todos os dias Debaixo De vossa materna Proteção Rezemos ao Senhor Deus o meu trino Escutai as nossas orações Coloque a mão No seu coração Faça uma prece A Deus Reze com fé Ore Louve Agradeça Peça Dirija-se ao Senhor Ele De novo Renova a sua aliança Conosco Eu serei O vosso Deus E vós Sereis O meu povo Rezemos Pela nossa Pátria Rezemos Pelo nosso País Pelo futuro Da nossa nação Supliquemos ao Senhor Que a sua misericórdia Se estenda Sobre os problemas Sociais Políticos Que tem ceifado A dignidade Do povo de Deus Que tem roubado A nossa identidade De uma pátria Feliz Rezemos Pelos caminhoneiros Honestos Trabalhadores Que doam Suas vidas Pelo bem Da nossa nação Homens Que Deixaram De viver Boa parte De suas vidas Em casa Com seus filhos E esposa Para fazer Prosperar A nossa nação Homens Eles que estão Estão aí Nas estradas Nas cidades Protestando Pedindo dignidade Para a nossa pátria Mas não nos esqueçamos De rezar também Por aqueles Que querem pegar Carona Se aproveitando Desta situação Para querer fazer Prevalecer Os seus direitos E mais ainda Por aqueles Que não tem memória Por aqueles Que são incapazes De perceber Que nós estamos Vivendo Uma das piores Páginas Da história Da nossa pátria Rezemos Pedindo ao Senhor Que venha Em nosso socorro Que venha Em nosso auxílio Rezemos Pelas crianças Para que olhem Para os seus pais Com confiança E aprendam Desde cedo O caminho De Deus O caminho Do amor O caminho Do bem Precisamos Rezar Para que Nasça Uma nova Geração De homens E mulheres De bem Dignos Que tenham Princípios Religiosos Que amem De verdade A Deus E não se escondam Por trás Da religião Para enganar E iludir As pessoas Deus Deus de amor Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Olhai para o coração Desses nossos Filhos e filhas Que a voz Elevam Suas preces Suas súplicas Escutai Com bondade As nossas Orações Orações Estas Que o Espírito Santo Colocou Em nossos Lábios Dá-nos a graça De fazermos Sempre a Vossa Santa vontade Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que convosco Viva e reina Para sempre Amém Cantando com fé Ofereçamos o nosso coração A Deus Com pão E o vinho Ao altar Minha vida Tem sentido Cada vez Que eu venho A de mim E te faço Meu amor É como este Pão Que era Dito Que alguém Cantou E Poço E depois tornou-se salvação E deu mais vida E alimentou o povo meu Eu te ofereço o vivo e pão Eu te ofereço o meu amor Eu te ofereço o vivo e pão Eu te ofereço o meu amor Meu amor é como esse rio Que era fruto que alguém plantou Depois tornou-se salvação E depois deixou-se de carinho E deu mais vida E saciou o povo meu Eu te ofereço o vivo e pão Eu te ofereço o meu amor Eu te ofereço o vivo e pão Eu te ofereço o meu amor Eu te ofereço o meu amor Irmãs e irmãs Oremos A fim de que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, em tuas mãos Este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E toda a Santa Igreja Senhor nosso Deus Pela invocação do vosso nome Santificai as oferendas de vossos servos e servas Fazendo de nós uma oferenda eterna Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus É o nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É o nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno Todo-Poderoso Com vosso Filho Único e o Espírito Santo Sois um só Deus e um só Senhor Não uma única pessoa Mas três pessoas Num só Deus Tudo o que revelastes e nós cremos a respeito de vossa glória Atribuímos igualmente ao Filho e ao Espírito Santo E proclamando que sois o Deus Eterno e Verdadeiro Adoramos cada uma das pessoas Na mesma natureza Igual majestade Unidos à multidão dos anjos e santos Nós vos aclamamos jubilosos Cantando a uma só voz Santo Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclama A voz da dor e a fé Pois anda nas alturas Pois anda nas alturas Pois anda Pois anda nas alturas Pois anda Pois anda Bendito Bendito Aquele querer Em nome do Senhor Bendito Aquele querer Em nome do Senhor Pois anda 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 Na verdade, ó Pai Vós sois santo e fonte de toda a santidade santificai por estas oferendas derramando sobre elas o vosso Espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor Nosso santificai nossa oferenda ao Senhor estando para ser entregue abraçando livremente a paixão ele tomou o pão deu graças e o partiu e deu a seus discípulos dizendo, tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo, tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remoção dos pecados fazer isto em memória de mim eis o mistério da fé por todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice anunciamos Senhor a vossa morte enquanto esperamos vossa vida celebrando pois a memória da morte e ressurreição do vosso filho nós vos oferecemos ó Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir recebem ó Senhor a nossa oferta e nós os suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo fazem de nós um só corpo e um só Espírito lembrai-vos ó Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com o Santo Padre e o Papa Francisco com o nosso Bispo Paulo e todos os ministros do vosso povo lembrai-vos ó Pai da vossa igreja lembrai-vos também dos nossos irmãos falecidos que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida acolhei-os junto a vós na luz da vossa face lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos enfim nós os pedimos tendo piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria em nome de Deus São José seu Esposo os santos apóstolos e todos os que neste mundo nos serviram a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo vosso Filho concedemos Deus o convívio dos eleitos por Cristo com Cristo em Cristo a voz Deus Pai todo poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre a mim a mim a mim tenta, tenta grisa Crianças, vem rezar o Pai Nosso aqui, bem pertinho de Jesus, na Eucaristia. Crianças, vamos dar as mãos e rezar pela paz, rezar pedindo a Papai do Céu que abençoe nossa família, que proteja Papai e Mamãe, louvar a Papai do Céu por todo o bem que Ele tem feito, pelo amor, pela misericórdia, pela bondade dEle em nossa vida. Erga a sua mão, isso. Os adultos também unam-se às crianças. Vamos rezar pedindo ao Pai por nossa cidade. Rezar também pela festa de Santo Antônio que começa sexta-feira. Rezemos juntos. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha logo ao vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus abençoe. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso amor e poder e a glória para Deus. Senhor Jesus Cristo, dissesteis aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Mureis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. 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 Paz, paz de Cristo, paz, paz, que vento, amor te desejo, irmão. Traz-te a felicidade de ver em você Traz-te o nosso irmão Se a mulher não virar Eu queria lembrar a todos Uma coisa muito simples É até bom que a gente está na internet Para o Brasil e para o mundo todo Na igreja católica não existe canto de paz A gente saúda A gente não canta a paz A gente transmite a paz Só no Brasil que inventaram essa moda Papa Francisco já pediu Que a gente não cantasse Fez um documento para a igreja toda Padre Júnior já fez cursos e mais cursos Na diocese, na paróquia Mas os grupos de canto continuam insistindo É difícil, viu? Muito difícil Cantemos o Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem que ter piedade Tem que ter piedade Tem que ter piedade Tem que ter piedade Piedade de nós O poder de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem que ter piedade 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 Dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem ele encontra seu refúgio, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entrei em minha morada, mas dizei com a só palavra e eu serei salvo. Senhor, não sou digno que entrei em minha morada, mas dizei com a só palavra, Não buscastes mensagens nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pois gaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco, junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco, eu não tenho milhão de espadas. Somente regras, somente regras, somente regras, que o meu trabalho, Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pois gaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco, junto a ti, buscarei outro mar. Tu, minhas mãos solicitas. Meu cansaço, meu cansaço, que a outro descanse, amor e almeja, Segui amando, Senhor, Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir. Meu cansaço, que em meu comfortable. Lá na praia Eu marquei o meu banco Junto a ti Buscarei outro mar Tu Pesador de outros lados Você tem De almas que esperam Bondoso amigo Que assim me chamas Senhor Senhor Tu me olhaste nos olhos A sorrir Ouçaste meu nome Lá na praia Eu marquei o meu banco Junto a ti Buscarei outro mar Mulha Milho O que é meu banco E a sua mãe Lá na praia Amém. Amém. O caminho, a verdade, vias de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Amém. Oremos. Possa valer no Senhor nosso Deus a comunhão no vosso sacramento ao proclamar-nos nossa fama, a trindade eterna e santa e na sua indivisibilidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sente o instante. Vocês vão receber, já receberam a programação da festa de Santo Antônio, mas eu queria lembrar que o folder que vocês receberam de Corpus Christi está aí, dizendo que a nossa paróquia de Santo Antônio deve doar feijão. Quinta-feira santa, a missa na Catedral é oito horas da manhã, com a adoração do Santíssimo Sacramento até o meio-dia. Mas às três horas da tarde, as seis paróquia do Sagrado Coração de Jesus, na Coab 2. Paróquia de Santo Antônio ficou responsável para doar feijão como gesto concreto. Nós queremos fazer cestas básicas para fazer a doação às famílias carentes. Todo ano, Corpus Christi, a gente faz esse gesto da partilha. Nossa paróquia, então, leva feijão. Então, eu peço a vocês, levem feijão, não é? Para que a gente possa fazer cestas básicas para as famílias carentes, quinta-feira, às três da tarde, na paróquia do Sagrado Coração. É de lá que virá a procissão do Santíssimo Sacramento. Chegando aqui na Catedral, teremos a bênção do Santíssimo e um show religioso com a Kermesse. Vamos participar e viver este dia santo, com muita alegria, com muita fé, com muito louvor, adoração, mas também com um coração cheio de amor para com as famílias carentes do nosso município. Dia primeiro começa a trezena de Santo Antônio. E aí, meus irmãos, todas as noites aqui na Catedral, nós teremos o terço de Santo Antônio, a trezena de Santo Antônio com a bênção das relíquias e a Santa Missa, concluindo toda noite com um momento de fraternidade, confraternização com a nossa Kermesse. Dia primeiro de junho, vamos receber em nossa Catedral o Bispo de Palmares, Dom Henrique Soares. Palmares é filha da Diocese de Garanhuns, que celebra o seu ano jubilar, comemorando o seu primeiro centenário. Será uma alegria para nós receber o Bispo, filho da Diocese, que nasceu de Garanhuns. Eu convido você a vir com sua família toda noite. Participe, convide seu vizinho, sua amiga, seu amigo, seu colega de trabalho. Vamos juntos viver esse momento celebrativo, louvando a Deus, meditando a vida de Santo Antônio e pedindo que ele interceda a Jesus por todos nós. Como vocês estão vendo na programação, a programação foi feita e pensada com muito carinho. De hoje a 15, nós teremos a feijoada logo após a missa, o leilão de prendas e animais. Teremos a corrida do padroeiro. Quem ainda não se inscreveu, a corrida será no dia 13, dia de Santo Antônio, às 7 da noite. Mas também teremos o pão de Santo Antônio, os casamentos comunitários, o bolo de Santo Antônio esse ano com 15 metros e 500 medalhinhas de Santo Antônio. E vocês não vão acreditar. Lá no EJC, eu conheci uma moça que no ano passado veio para a festa de Santo Antônio, chegou no altar de Santo Antônio, se ajoelhou, fez uma promessa para conseguir um noivo. Mas ela disse que não chegou em casa de mão vazia. Daqui, ficou na missa, da missa foi para a quermesse, na quermesse, na hora do farrozinho, Santo Antônio deu a ela o namorado. Era paquera naquela noite. Se conheceram, depois pegaram o celular, o telefone, começaram a se encontrar e hoje já estão noivos, depois de um ano. Eu disse, olha, eu quero você na missa dando esse testemunho. Ela ficou tão vermelha, tão vermelha, que disse que não tinha coragem de falar com o microfone. Mas eu disse, então eu vou fazer uma gravação da sua vida, você dando esse testemunho para a gente colocar no data show, porque, pelo amor de Deus, olha aí a fé, não é? Você pediu a Deus e Deus lhe deu pela intercessão de Santo Antônio. Ah, se os nossos casamentos de hoje fossem todos assim. Namoro começa primeiro com a oração. Aí uma amiga dela disse assim, mas tu tivesse sorte, não foi mulher? Ela disse, sorte? Não, eu pedi a Deus, eu rezei. Então fica também para todos os que nos escutam, estão conosco, né? Nosso santo casamenteiro, olha aí, arrumando mais casamento. Então, vamos participar. Vai ter ferró, vai ter atrações culturais, musicais, muita alegria, muita fé, muita devoção na festa do nosso Padroeiro. Se Deus quiser, sexta-feira começa e eu convido você, venha, participe. Se Deus quiser, daqui para lá, essa greve já vai ter cessado, não é? Para a gente abastecer os carros, não é? Meu Deus do céu. Olha, ontem de noite, um pingo de gente na missa, não é? As pessoas sem poder virem, sem ter ônibus, para participar da Santa Missa. Então, vamos participar. Amém? Santo Anjo do Senhor, confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me vende, me amém. Atenção, crianças, anjo da guarda de número 54. Vem aqui. Muito bem. Thelma Dantas e José Júnior, vêm buscar a imagem de Nossa Senhora e de São José para passar a semana com vocês na casa de vocês. Meninas, só para as meninas, anjinho da guarda de número 12, vem buscar o anjinho, número 12, meninas, levante a mão. Não? Olha aí, Deus abençoe. Número 17, 55, 48, chegou. Uma salva de palmas. e agora, todas as crianças vêm aqui pertinho do Padre, juntinho do altar de Nossa Senhora. Vamos consagrar as crianças neste último domingo do mês de maio. As crianças olhando para Maria, Nossa Mãe, todas as crianças. Vamos cantar Mãezinha do Céu? Vamos lá? Olhando para a imagem de Nossa Senhora, estenda a mão direita. Mãezinha do céu, 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 do céu, Mãezinha do céu. Mãezinha do céu, eu quero te ver lá no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes, entre as mulheres. Bendita é o fruto do vossoventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus Orai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Diga assim comigo Obrigado, Papai do Céu Obrigado, Papai do Céu Por nos ter dado O Seu Filho Jesus Para nos salvar Do pecado e da morte E por meio de Seu Filho Jesus E por meio de Seu Filho Jesus O Senhor nos deu Uma Mãe Tão Santa Tão Bela Para cuidar de nós Obrigado, Papai do Céu Por esses dois presentes Jesus E Maria Por meio dele Abençoai Nossas famílias Nossa paróquia Nossa paróquia Nosso Brasil Nosso Brasil E o mundo inteiro Amém 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 Viva as crianças Viva 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 Nossa Senhora Viva Viva Santíssima Trindade Viva Viva Sorte O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Desça sobre vós e permaneça para sempre A benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Glorifiquem a Deus com vossas vidas Indem paz e o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Maria de Nazaré Maria de Nazaré Maria me castigou Fez mais forte a minha fé Que o Filho me abençoa Às vezes eu paro e fico a dançar E sempre eu sei bem e vejo a rezar O meu coração se põe a cantar Pra mim de Nazaré Menina de Deus Amor é choreu A mãe de Jesus O Filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu O Senhor é o nome do Senhor Você sabia que com 3% do seu imposto de renda pessoal Você pode ajudar milhares ou até milhões de pessoas Pois é, eu estou pedindo a sua ajuda aqui Porque eu vou fazer a minha parte Olha, essa ajuda é pra Fundação Terra Você pode fazer isso direto Não passa pelo governo Passa do seu coração para aquele que realmente está mais necessitado Passa do seu coração